Olá pessoal, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, pra todo o Brasil hoje, dia 5 de julho do ano de 2021, pra trazer pra vocês a confirmação de uma notícia que eu já tinha passado pra vocês em primeira mão há mais de 30 dias atrás, eu confirmei pra vocês que o auxílio emergencial seria prorrogado, então hoje, agora sim, de forma oficial, já assinado pelo Presidente da República, o auxílio emergencial prorrogado por mais 3 meses, então o auxílio emergencial será pago até o mês de outubro, tá? Agora nós vamos fazer aqui algumas considerações breves pra vocês, primeiramente relacionada ao valor do auxílio emergencial, eu venho dizer pra vocês, falo com profunda tristeza, mas ao mesmo tempo com alguém que tem a sensação de dever cumprido, né? De ter lutado aquilo que estava ao meu alcance. Trago a informação pra vocês da prorrogação do auxílio emergencial, a informação que eu já tinha dado, agora confirmada de forma oficial, e sobre os valores do novo auxílio emergencial, esse auxílio que será pago até o mês de outubro, tá? Mais 3 parcelas aí, então, portanto, e eu já tinha dito pra vocês, lembram? Eu dizia, olha, a probabilidade é muito pequena de que a gente consiga convencer o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes já falou em várias declarações que se pagar o auxílio de 600 reais o povo não vai querer trabalhar, porque segundo ele o povo brasileiro é vagabundo e não vai querer trabalhar, ele acha que 600 reais é dinheiro demais, e eu vi nessa queda de braço com o ministro, o ministro dizendo que é muito dinheiro, que esse dinheiro dá pra comer bem, que o povo brasileiro tá reclamando de barriga cheia, que 600 reais, que 300 reais é muito dinheiro, que 150 reais é muito dinheiro pra quem mora sozinho, e a gente veio nessa queda de braço, mas infelizmente eu tenho que ter a humildade de dizer pra vocês que essa não deu pra nós, nós perdemos essa batalha, não perdemos a guerra, porque a guerra só vai perder o dia que a gente desistir de lutar, e desistir de lutar nós não vamos nunca, mas eu venho aqui com muita tristeza dizer pra vocês, e eu digo tristeza porque eu sei o que vocês estão passando, dizer pra vocês que essa batalha nós perdemos, e tem gente aí comemorando, tirando sarro, eu já soube que as pessoas lá ligadas ao ministro já estão fazendo festa, tirando sarro de mim, tem problema tirar sarro de mim não, porque na verdade não estão tirando sarro de mim, estão fazendo chacota com a cara do povo brasileiro que vai saber dar o troco na hora certa, eles festejam do lado de lá essa vitória, não consigo imaginar que vitória é essa, como é que alguém pode comemorar isso, mas o fato, a gente já previa esse resultado, é que o ministro Paulo Guedes me venceu nessa batalha, é óbvio que o presidente Bolsonaro acabaria cedendo a ele, tá ali no pé do ouvido todo dia, e o auxílio emergencial então está prorrogado, esse valor mísero aí, então o valor do novo auxílio emergencial que vai ser pago até outubro, 150 reais pra quem mora sozinho, 250 reais pra quem é chefe de família e 375 reais pras mães solos, inclusive vou falar das mães solos bloqueadas, 375 reais pras mães solos, as mães chefes de família, conhecida popularmente como mães solteiras, então fica no mesmo valor, Paulo Guedes venceu conseguir arquivar o nosso projeto lá através da influência dele, o tráfico de influência que o ministro faz, né, junto ao Palácio do Planalto, ele conseguiu anular o meu processo, o meu projeto de lei, melhor dizendo, que estava tramitando na Câmara dos Deputados pra elevar o valor do auxílio emergencial pra 500 reais, eu disse pra vocês lá atrás que falei, olha gente, eu sou pago pra lutar, independente de acreditar ou não, lutei até o final, mas hoje aqui a gente tá com essa triste notícia pra dar pra vocês que o valor ficou exatamente o mesmo. Sobre as mães solos bloqueadas, a gente já fez todas as comunicações e acredito que essa semana é o último prazo que a gente deu pra data breve, nos enviar oficialmente uma resposta sobre o que tá acontecendo. Só pra finalizar, quero dizer pra vocês o seguinte, prestem atenção que eu vou contar pra vocês uma informação em primeira mão, quero que vocês sentem o dedo nessa live, compartilha, porque eu tô até um pouco, pode parecer que eu tô um pouco calmo, mas não é calmo não, é porque é difícil, sabe, é difícil você ficar lutando, lutando, lutando e parece que esse pessoal vive dentro de uma bolha, que não consegue enxergar o que o país tá passando e aí às vezes você cansa, mas aí você busca energia, busca energia junto ao povo e você continua lutando. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte, o auxílio emergencial, ele, o ministro Paulo Guedes achou o governo federal como um todo mais interessante reservarem o dinheiro que seria gasto pra aumentar o auxílio, pra pagar voto impresso, porque eles não querem fazer voto na urna eletrônica, porque o impresso é mais fácil de fraude, né, o voto de papel é mais fácil de ser fraudulento. Enfim, estão deixando de investir no auxílio emergencial pra colocar voto impresso no Brasil. Essa é a verdade que eles não querem que vocês saibam, mas que nós vamos denunciar aos quatro cantos. Então é isso, o ministro comemora hoje, mas eu tenho fé em Deus que nós vamos mostrar pra ele. O que é dele tá guardado, como se diz no popular. E logo, logo nós vamos mostrar pra ele quem é que manda nesse povo. Um abraço a vocês, descansar um pouco, que amanhã a luta vai ser árdua, amanhã a gente tem muito trabalho, pode ter certeza que eu vou estar lá na câmara falando a voz de vocês, representando vocês mais uma vez. Fiquem com Deus e assim que tiver mais novidades, eu entro ao vivo aqui direto de Brasília pra falar com todos vocês. Tamo junto!